Um veículo Corolla que havia sido tomado de assalto no Jardim Pisa na noite desta terça-feira foi recuperado por policiais militares do Choque Motos com apoio da equipe da Polícia Militar da Unidade Paraná Seguro no Conjunto União da Vitória. O William Romário, de 19 anos, foi preso junto com dois adolescentes. Soldado Jonas, vocês faziam patrulhamento pelo local quando avistaram o veículo? Sim, houve denúncias via 190 e também na unidade da UPS que havia um Corolla com três elementos rodando as mediações do colégio. Aí a equipe de Prontamente foi ao local em patrulhamento foi constatado que esse Corolla era produto de roubo no dia anterior. E nas mediações havia três elementos, o qual tinha abandonado esse Corolla. No momento da abordagem, um desses elementos estava com a chave do Corolla no bolso. E as características que eu batia com o que foi a denúncia anônima à UPS. A vítima já teve a possibilidade de reconhecer aí os rapazes para ver se são eles quem fizeram esse roubo? Sim, já entramos em contato via Copom com ela e ela ficou de vir aqui para ver se reconhece eles como autor do roubo. Alguém assume ter participado desse roubo? Não. O William Romário foi trazido aqui junto. Ele disse que não tinha nada a ver, mas ele foi avistado junto com esses menores na hora que abandonaram o veículo. Ele foi avistado, não. Ele estava junto, os três, as características batem com os três que estavam no veículo. William, você roubou esse carro? Não, não roubei nada não, que eu tinha que falar. Eu já falei já, a chave estava com o menor aí, eu estava subindo lá no colégio lá e enquadraram eu lá, eu estava tentando jogar o B.O. em mim aí, mas não tem nada a ver não, senhor. Eu trabalho, senhor. Você já tem passagem? Não, senhor. Tem passagem não. Tá bom, né? Vamos atender a conversa dele, ó.